O treino que fazemos para secar a barriguinha. Mas Bruno, não é treino abdominal que faz o abdômen blá blá blá? A gente vai fazer um treino queimador hoje. Com os exercícios queimadores do Diatamente você vai sair, ó, derretendo a graxa. E esse tipo de exercício é responsável por tirar a capa de gordura de cima do seu bucho. E a gente tem um outro tipo no programa também que faz endurecer, chapar. E se você teve diástase também na gestação, grudar, fechar os seus músculos. Bonitinho. Fechou? Vamos começar. Vou botar o preen aqui. Timer no chão. Tá, nove minutos e um pouquinho, tá? Três exercícios só que a gente vai fazer. Não precisa de saber muito, não precisa de muita coisa. É só começar, tá? Ó. Primeiro aquecimento devagar. Não se emociona ainda. A gente acabou de acordar, tá? Eu tô de pijama agora, então fique tranquila. Não precisa, você pode fazer de pijama. Pode fazer, se você não tiver tênis, não tem problema, pode fazer sem tênis. Não tem ruim. Em qualquer lugar. É o espaço que você precisa. É show passando. É isso aí. Aí. Ô, Lichinelo, tá começando, faz comigo, ó. Devagarinho. Vamos lá. Mas começa. Vamos lá, vamos começar. Ah, vá. Isso aí vai queimar a gordura da barriga. Ah, vá. Vai queimar. Muita. Muita. Vasquete, ó. Prepara. Pega a bola. Vamos lá. Iniciante, sem saltinho comigo, ó. Bora esquentar. Vamos esquentar esse corpinho. São esses três exercícios que você vai fazer com a gente, tá? Apenas, apenas. Vamos de novo. Corridinha. Sprint. Tá quase aquecida já. Vamos lá. A chaleirinha aí, ó. Vamos, vamos. Eita. Polichinelo de novo. Vai sim. É um trem de verdade mesmo, hein. Essa combinação aí é matadora. Aí sim, mano. Vamos. Bora. Prepara. Pega a bola. Faz assim. Vamos lá. Tá acabando o aquecimento. Talvez você esteja morrendo já. Fazer isso aí. Vamos lá. Bora. Eita. Aquecimento tá pago. Ainda bem que agora tem cinco minutos de descanso. Um minuto. Por isso que o treino tem dez, né? Cinco descansando. Não. E dois fazendo. Não fechou minha conta. Por que que a gente faz um treino intenso? Que você sai assim, ó. Sobe e desce. A gente precisa, dentro de um treinamento, estressar o corpo. Pra ele entender. Olha, preciso reagir. Preciso fazer alguma coisa. Quando a gente estressa da forma certa do seu corpo. Quando acabou, começa o milagre. O que que acontece depois que você acaba o treino? Seu corpo fica queimando gordura. Por até três dias. E aí o que acontece? Ele queima mais de 450 calorias. Enquanto você está aí. Viajando, comendo as coisas que você gosta. Essa é a mágica dos exercícios diretamente. Beleza? Isso se chama Fire 3D. Que é o nome do nosso protocolo. Vamos lá. Dez segundos. Acabou a brincadeira. Acabou o aquecimento. Agora é de verdade, tá? Aumenta a intensidade se você consegue. Se não consegue, vai do seu jeito. Vai, vamos. Acelera. Consegue e acelera. Mais rápido. Vamos. Vamos lá. Mais rápido. Segue aí. Segue aí. Segue aí. Bora, bora. Segue aí. Vamos. Segue aí, filho. Acelera, acelera, acelera. Depois você vai nos contar se saiu derretendo aqui, hein? Nos comentários. Põe o chinelo. Consegue e acelera. Vai mais rápido. Vamos. Segue, filho. Pega a bola aí. Vai. Segue começando. Por que você saiu já suspirando? Olha aí. Vamos. Vai em cima. Vai em cima. Bora, bora, bora. Continua. São menos de 10 minutos. Pelo amor de Deus. Sprint. Bora, 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 bora. Mais rápido. Mais rápido. Se desafia. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 10 segundos. Vamos. 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 Vamos lá. Preparo. Põe o chinelo. Vamos. Vamos lá. Segue. Segue, 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 filho. Vai em cima. Agora a gente faz o basquete. Vamos, vamos. Dá o gás aí com o Bruno se você consegue. Mete o louco. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Quanto mais energia você colocar, mais graxa da barriga você vai queimar. A hora que a gente tem um minuto agora, eu acho. Vamos lá. Aê. Um minuto. Sentiu? Sentiu o coraçãozinho, tá? Tá acelerado já? Tá aceleradinho? Olha o meu estado. Meu tá. Respira. Estado decadente. Mas é isso aí. Nós somos professores, mas nós somos o quê? Humanos. Humanos, né? Nós somos pessoas normais. E a gente cansa assim como você. Então se você tá botando os bofes pra fora, eu também tô... Tem que ser assim. Eu tô podre, tô cansado, tá doendo. E é isso aí. E a gente treina há pouco tempo. Faz pouco tempo que a gente começou a fazer exercício, né? Desde sempre, desde criança. Entendeu? Então é assim, faz parte da vida. Pra você ficar bonitinha, você vai ter que, né, sofrer um pouquinho. Mas aqui o sofrimento é menor. É não. É curto? É curto? É curtinho. Mas vai ter que sofrer um pouquinho, né? Vai ter que soar um pouquinho, senão... Todo mundo tava gostosa, né, minha amiga? Não tem milagre. Aqui não tem milagre, né? Esforço. Dedicação. Bora. Bora. É o último, o melhor de todos, ó. Vamos, 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 acelera. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Bora. Uh, não me engano, hein? Olha. 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 Vamos. Vai sim, ó. Consegue? Vamos. Vamos, 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 vamos. Já consegue? Vai. Faça completinho. Eu quero o paisagem do vídeo. Vamos. Ixi. Tá quase, tá quase. Bora pro basquete, preparou aí. Eita. Calma. Tá pingando, tá pingando, vamos. Vamos lá, vamos lá. Tá acabando. Vamos quase. Quase no fim, quase no fim. Segue firme, não abandona a gente agora. Vamos, vamos, vamos. Já chegou a ver aqui, você consegue até o final, até o seu. Vamos lá, vamos lá. Não se pôr. Falta pouco, solta pouco. Aí. Tá suando aqui. Ficando molhado. Acelera, acelera. Vamos lá, vamos lá. Só mais três, só mais três. Apenas. Menos de um minuto. Vamos. Eita. Porra o chinelo. Vamos dar o gás no último, vamos fazer completinho. Bora. Vamos ver. Vamos. Segue firme, segue firme. Tá no final. Eita. Bora. Basquete. Último. Vamos. Dá o gás, dá o gás. Energia. Consegue acelera. Vamos. Bora, bora, bora. Eita. Vamos. Mais um pouquinho. Até o final. Três. Dois. Fantástico. Meu Deus. Isso é um treino que vai fazer você queimar gordura. O resto aí que você faz. Caminhada. Corrida. Não que não funcione, mas esses exercícios não queimam gordura depois do treino. Então às vezes você faz uma hora de exercício, queima cento e poucas, duzentos calorias, nenhuma gordura depois. Cento e poucas calorias, minha amiga, é um suco de laranja. Entende? Isso aqui vai queimar 450 calorias depois do exercício, quando você tem a sequência certa. Se você quiser ter essa sequência, se você quiser ter o passo a passo de todos os exercícios que vão fazer secar sua barriga e deixar ela durinha, chapadinha, sem gordura, o que você vai fazer? Vai no nosso link da Bill. Entra lá. Se inscreve no protocolo completo. Meu bem, garanto pra você que nos primeiros sete dias você vai ter um resultado que você nunca teve. Nos primeiros sete dias. E se você não gostar, você pode dizer, ó, não quero, não funciona essa porcaria, não quero essa porcaria diretamente. Você desiste. Tá? Você vai lá e testa e fala depois pra gente. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, marque suas amigas aqui, só três exercícios, é só isso que você precisa. Nada mais aqui, qualquer cantinho na sua casa. Pode estar de pijama também, que nem eu, ó. Olha aqui o estado que você tá, olha aqui, olha a barriga do Bruno. Olha aqui, será que isso aqui queima? Vai mais pra cá, olha ali. Olha isso aqui, pingando. As costas. E a gente tá falando de menos de dez minutos de exercício. A gente não tá falando de horas. Então, esse tempinho aqui você consegue dedicar a você, qualquer cantinho da sua casa, qualquer lugar, basta ter acesso à internet. Tamo junto, beijo pra você. A gente se vê no próximo vídeo ou lá dentro do programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.